Queda livre, paraquedismo, sabadão de muito sol, Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra e mais alguém para se jogar do avião a 200 por hora. Dessa vez a minha vítima está aqui, é o Guilherme. E aí Guilherme, tudo bem meu jovem? O que você veio aprontar aqui em Boituva? Pular do avião. Se jogar do avião a 200 por hora? Sim. Primeiro salto? Vários? Vários. Aí garotão, veio de onde? São Paulo. E com quem você veio? Apresenta aí pra gente. Só com o meu pai. Aê, paizão. Tudo bem, paizão? E não vai nessa aventura por quê? Medo. Medo? Mas só paga pra subir, pra descer, é grátis. Não é não? E aí, bora lá Guilherme. Chegou a hora. Vamos fugir. Vai subir, ó. Vai ficar com medo, tá bom? Vai lá. Aí Guilherme. Vai sentar na minha frente. Vai. E aí E aí Tchau. 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 Ai, garoto. Bem-vindo ao Cair da Livre. É nóis. E aí, conta aqui. Todo mundo tem que pular. Recomenda? Sempre. Curtiu? Valeu a pena? Primeiro de vários? Vale. É isso aí, garotão. Parabéns do Cair da Livre. Emoção, treinando, segurante. Faz igual o Gui. Convida a galera pra vir aí, Gui. É nóis. Vem aqui, galera, que aqui é só emoção. Cair da Livre. É nóis. Valeu.